As últimas fotos postadas nas redes sociais mostram a paixão pelas flores. Maria das Graças dos Santos Melo, de 54 anos, era confeiteira e era com desenhos de flores que ela enfeitava os bolos que fazia sob encomenda. Funcionária concursada da Prefeitura de Goianésia, ela também era merendeira de uma escola municipal há mais de uma década. Uma mulher trabalhadora e de paz. Foi assim que a irmã mais nova descreveu. Muito amorosa com a família toda, comigo, com meus irmãos, com o filho dela, mesmo com os três filhos que não era dela, que era só dele, né? É uma pessoa muito boa. Ela não merecia passar por isso, não. Ela foi encontrada morta ao lado do marido, dentro da casa onde os dois viveram juntos por 35 anos. De acordo com a polícia, Hermes Peixoto de Melo, de 65, matou a mulher a golpes de faca e depois cometeu suicídio. Foi nesta casa, no setor oeste, em Goianésia, onde tudo aconteceu. De acordo com o laudo da perícia, Maria das Graças morreu por volta das 7 horas da manhã. Ela tentou se defender das facadas. É que nas mãos existiam profundos cortes. Mas ela tomou um golpe fatal na linha da cintura, que atingiu um dos rins. Isso provocou uma grave hemorragia. Depois que ela morreu, Hermes ainda permaneceu vivo por cerca de duas horas. Ele morreu por ter cortado um dos pulsos. Quem encontrou os dois corpos no chão foi um dos filhos do casal. Ele preferiu não gravar entrevista, mas disse que sabia da situação difícil que os dois estavam enfrentando. Mas jamais imaginou que as coisas pudessem tomar esse caminho. Quatro dias antes, Hermes escreveu duas cartas. Numa delas, ele conta que a vida foi difícil, que perdeu os pais com 6 anos de idade e que se esforçou muito para criar os filhos. Na outra, diz que cometeu erros. Erros que Maria, de 54 anos, não conseguia perdoar. Hermes não estava disposto a se separar da mulher e muito menos perder metade dos bens por causa de um divórcio. Ele assina e logo depois escreve, o dia mais difícil da minha vida. Para a delegada responsável pelo caso, Hermes premeditou o crime tomado pela revolta da separação anunciada por Maria. Não concordava em dar o divórcio, principalmente por questões relativas a bens. Todos os bens adquiridos, não concordava em dar metade para a esposa. Infelizmente, isso é muito comum nos casos de feminicídio, em que o machismo impera, e que o homem não aceita perder a mulher, acredita que ela é sua propriedade, sua posse, e prefere ceifar a vida, como foi nesse caso, do que deixá-la ter uma vida e seguir sua vida em paz. Uma das poucas que sabia era a irmã Valdete. Para ela, Maria das Graças revelou ter sido vítima de uma traição. Hermes teria tentado se redimir, mas a mulher não conseguiu superar. As discussões eram constantes, mas não havia agressão ou ameaças. A gente está bem chocado, bem triste, doendo. Eu digamos assim, a gente não está vivendo, a gente está vegetando a situação. Está bem doído. A delegada condenou a cultura machista e lamentou que mulheres ainda morram no Brasil, vítimas de violência doméstica. A Maria das Graças não procurou ajuda na delegacia da mulher, não registrou ocorrência, não solicitou medida protetiva. Então, mulheres que estão me ouvindo nesse momento, se tiver qualquer caso de agressão, de ameaça, procure a delegacia, mesmo se for para conscientizar, ver quais são os direitos e de como a polícia pode ajudá-las.